Olá, caminhantes, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um dia de vídeos aqui no canal. É um prazer recebê-los sempre aqui, é muito gratificante saber que cada vez que eu trouxer um vídeo, eu sei que vocês vão estar do lado de lá para receber essa mensagem que é passada. Do contrário, não teria o menor sentido o meu trabalho aqui, né? A você que está chegando agora, talvez esse seja o primeiro vídeo, ou o segundo, ou o terceiro, enfim, você está começando a se aproximar do nosso canal, eu convido que você se achegue mais. Se você gostar do conteúdo que é passado aqui, tem um botão de inscrever-se aqui, um botão vermelhinho, basta que você clique uma única vez e você já vai estar fazendo parte da família CDA. A gente sempre tem vídeos aqui durante a semana, eu sei que para quem já está aqui há mais tempo, já conhece esse discurso, mas para você que está chegando agora, porque o canal continua crescendo e sempre tem gente nova chegando, para você que então está chegando, a gente tem leituras às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos. Sendo que no domingo é o nosso café com cartas, já é um quadro tradicional aqui. Como nós temos também o Boa Noite com os Anjos, que já tem até um tempinho que eu não publico nenhum vídeo novo dele, eu vou até fazer isso essa semana. Temos também o Unboxing, que é onde a gente lança os baralhos novos, eu até tenho baralho novo para lançar aqui, que eu comprei para vocês. Enfim, tem muita coisa boa que chega sempre. Ah, você não conhece o canal ainda lá no Instagram também? Não, tem o Caminhos da Alma no Instagram também. Se você quiser, é só buscar lá Caminhos Underline da Underline Alma ou colocar aqui embaixo a descrição do canal. Sempre tem o WhatsApp de contato da gente, tem qual é o nosso TikTok, qual é o nosso Instagram. A gente sempre tem vídeos para vocês, notícias, mensagens. Nem que seja um vídeo curtinho desses shorts que eu tenho publicado, de um minuto. Eu faço isso também no TikTok e faço também no Instagram, sempre com uma mensagem para vocês. sempre tentando trazer um recado da espiritualidade, como a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? Hoje a gente vai tentar trazer para vocês quais as oportunidades inesperadas aí que estão para chegar no seu caminho, que pode ser em qualquer área. Na sua área financeira, se você está aí doido para ver se tem uma notícia chegando, uma alteração em cima daquilo que você tem programado, que você está investindo, né? Se é em cima da sua vida amorosa, seus projetos pessoais, Bora ver, então? Então, quais oportunidades aí que vão chegar de forma inesperada na sua vida? Vocês vão poder se conectar com o nosso querido Vladimir, que vai ser a opção de número dois, ou a Cigana Carmen, que vai ser a opção de número um. Então, os nossos ciganinhos estão presentes aqui hoje. Bom, eles estão me soprando aqui. Não esquece de falar da placa, ok? Give thanks, né? Dê sempre o seu obrigado, a sua gratidão. Seja grato por tudo a espiritualidade. E eles estão reforçando isso aqui agora, então a gente vai falar, né? Então, seja grato. Agora, em novembro, final de novembro, é a época do feriado do Thanksgiving nos Estados Unidos também, que é o dia de ação de graças dele, né? A gente não tem isso no Brasil, um dia específico para ação de graças, mas, se bobear, eu vou fazer um vídeo específico nesse dia também, bacana, uma tiragem legal, para a gente também render graças a tudo aquilo de bom que a gente tem na vida, que não é pouco, né, gente? Muito tempo que a gente não trabalha com esse tarô, bora tirar. Mas, então, talvez eu faça um vídeo aí também específico para esse dia de ação de graças, vamos ver, eu tenho só que lembrar aqui e fazer na programação aqui da gravação dos vídeos, né, para vocês aqui, enfim. Mas eles pediram só para a gente reforçar isso aqui de graças ali, né? Seja grato por tudo na sua vida ali, é o que a gente tem que fazer sempre, né, gente? A gente não pode, por mais que as coisas não estejam saindo no formatinho que a gente quer, a gente também tem que ser grato por tudo que a vida está nos trazendo. Tudo vem na forma de aprendizado. Às vezes, naquele momento, a gente não podia ter um merecimento. Naquele momento, às vezes, precisava, era de uma lenhada, de uma bordoada, para que a gente aprendesse e até abrisse os olhos para outras realidades que estavam chegando, né? Peraí. Vamos continuar tirando aqui. Não, não é essa. Essa está agarrando. Não é essa. Eu vou distribuir aqui primeiro, depois a gente separa os nossos... Opa, 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 peraí. Essa aqui sim, esses aqui não. Depois a gente separa os nossos bonequinhos ali, tá? Então, vamos também de mais duas aqui. Ok. Bora de Jardim dos Anjos hoje também. Hoje a gente está numa energia bem amarela, bem solar, bem ouro, né? Bem realização aqui para vocês. Opa, 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 opa. Não quis cair. Mas é a carta do equilíbrio. Não é à toa que ela ficou equilibrando aqui na minha mão, né? Então, eu vou considerar essa carta, ela sambou aqui, não caiu, mas de repente tinha uma energia dela forte no ar. Eu vou ler, né? A carta do equilíbrio aqui vai valer para os dois grupos, tá? Pode ser que vocês precisam se reequilibrar, seja energeticamente, olha a curva da Kundalini subindo aqui, né? Se conectar, ela está com as duas palmas para cima, recebendo energia e os chakras aqui sendo alinhados. Então, pode ser que alguns de vocês precisam se reequilibrar energeticamente nesse momento ou emocionalmente, tá? Recadinho vem para os dois grupos aí, então. E vamos lá. Ok. Fechamos, então, aqui as nossas cartas. Grupo do Vladimir, grupo da Carmen. Agora sim, vocês se conectem. Eu vou abaixar um pouquinho o nosso cenário aqui, porque a gente vai precisar mostrar as cartas, né? Vocês, então, se conectem com um e com o outro. Eu vou afastar a energia do Vladimir. Ele vai falar com a gente daqui a pouco e vamos de Carmen, então. Vamos ver o que que a cigana Carmen traz para vocês em relação a essas oportunidades que vão chegar de maneira inesperada na sua vida. Vamos começar, então, com o tarô aqui, né? Que tinha muito tempo que a gente não tirava. A carta do sonhador, na verdade, é a carta do louco, né? Arcano de número zero, ligado à energia de arcanjo Metatron, tá? Carta rei de terra. Vamos lá, aqui. Vamos colocar aqui, assim. Vamos ver o que é mais. Carta do carro. Uau! Dois arcanos maiores. Carta do carro. E rainha de fogo. Ok. No baralho cigano, então, vocês vieram com a árvore, a carta do coração, a carta dos lírios e a carta do homem. E no jardim dos anjos, então, vocês vêm com desapegar, coragem, posicionamento. Deixa eu tirar esse baralho daqui. Posicionamento e romance. Romance. Bom, veio uma tiragem. Deixa eu só dar um panorama para vocês aqui, ó. Tem um solzinho gostoso chegando aqui no cantinho da janela. É só para vocês verem todas as cartas, tá bom? E agora sim, então, a gente continua. Vamos lá, então. O que que eu sinto aqui, então? O que que a cigana Carmen traz para vocês com relação às oportunidades que vão chegar de forma inesperada? O que que está vindo de recado para vocês? Vocês vêm com dois arcanos bem fortes, né? O carro e a carta do sonhador, que é o louco, tá? E interessante aqui, ó. Vou chegar aqui pertinho para vocês verem. Todas as duas cartas estão ligadas à energia de Arcanjo Metatron. Então, é ele que está nessa tiragem de forma mais forte hoje aqui. Eu convido a vocês, então, que procurem depois no YouTube lá, né? Uma meditação guiada de Arcanjo Metatron. Ele que é o detentor do cubo lá da geometria sagrada da vida. Ele tem meditações lindas ligadas a ele. E, de repente, uma meditação que você fizer nesse momento vai te ajudar a ancorar esses seus projetos, a trazer para a Terra, a realizar e trazer essas oportunidades que você quer tanto, tá? Por quê? Vamos lá, então. A carta do sonhador, a carta do louco, fala que tem novas oportunidades surgindo para você. Vocês percebem que esse homem está com um pezinho aqui, ó? Vamos ver se a claridade vai deixar mostrar. É como se fosse um portal e ele está com o pé no portal, cruzando esse portal, né? A carta do louco sempre fala isso, de novas oportunidades surgindo. A gente sempre vê a figura daquele homem lá na beira do precipício, querendo se jogar, né? Querendo começar novas oportunidades, querendo arriscar novas coisas na vida. E é exatamente essa a energia do louco, né? Aqui, então, traz para mim que as oportunidades que vão chegar para vocês estão ligadas a novos inícios, novas experiências que vocês vão viver, né? Que vocês têm que dar os primeiros passos. Assim como esse homem está dando o primeiro passo para cruzar esse portal, é hora de vocês darem os primeiros passos em direção a algum projeto que vocês queiram, alguma nova empreitada, de ir atrás de um relacionamento, ou de encarar, de peitar esse relacionamento, ou de finalizar um relacionamento que vocês estão para viver alguma nova coisa, porque a carta do carro pede movimentação, né? Mas também essa carta fala que não tem nada a temer, não. Que está na hora de cruzar o portal. Está na hora de arriscar, seguindo a intuição de vocês, claro, seguindo os impulsos de vocês, né? Aqui me traz também que pode ser que esteja chegando uma escolha que vocês tenham que fazer nesse momento. E aí, como eu falei, vocês vão ter que seguir o coração de vocês, que afinal de contas é a felicidade de vocês que está em jogo. Mas é uma grande energia de liberdade, de novos horizontes se abrindo aí, tá? Então, fiquem atentos apenas para não serem muito imprudentes, não saírem arriscando tudo assim doidamente. Mas é a hora de ir atrás dos sonhos de vocês. Renata, mas por que você fala, vai, mas cuidado para não ser muito impulsivo? Porque assim, tem gente que às vezes acha que a carta do louco é uma carta que vai trazer estabilidade para vocês. ou nesse projeto que vocês estão querendo, ou nesse relacionamento, não, gente. A carta do louco não traz estabilidade, tá? Mas ela favorece riscos, ela favorece viagens, ela favorece novidades. Então, é uma carta que vem trazendo, olha, mete bronca, vai atrás, né? Se você quer que essas oportunidades venham, você tem que também se permitir ir atrás, tá? Aqui a gente vê que cruzando esse portal tem unicórnios, tem borboletas, tem outros animais e o animal dele de estimação, o cachorro, está ali. Lealdade, ele está junto, né? E tudo mais. Mas assim, é como se vocês fossem cruzar o portal para riscos. Deixa eu ver o que tem de novo aqui. Então, para que essas possibilidades venham para o seu caminho, você tem que se permitir arriscar. Carta do carro. Fala que está vindo uma conquista muito importante em breve para o caminho de vocês. Aí, esqueci de falar. Então, o sonhador pede que vocês deem esse salto de fé, que vocês sigam os sonhos de vocês e que tenham oportunidades inesperadas chegando sim, tá? É por isso que eu acho que eu já vou botar esse título mesmo de oportunidades inesperadas, porque já veio a confirmação aqui. A carta do carro. Fala, então, que vocês vão ter vitória, tá? Essas questões que arrastavam e que estão arrastando na sua vida, que a coisa está aí meio que, sabe? Ah, a coisa vai andar, né? Razão e emoção. Cavalo preto e branco. Dia e noite. Sim e não. Dualidade total. Vocês estão aí, ah, eu vou, eu fico. Põe essa carruagem em movimento. Tome as rédeas da sua vida. É o conselho da carta do carro. Porque vem uma movimentação grande no seu caminho aí, tá? Não é pouca coisa. A carta do carro traz realizações pra você também. Traz que as coisas vão se movimentar. E que tudo que você está querendo conquistar, você vai alcançar. Mas com base no seu esforço, na sua movimentação, tá? Então, essa questão que vocês trouxeram à mesa aqui, seja ela qual for, vai ter uma movimentação rápida. É isso que está vindo de coisa inesperada pra você, ó. Vem, está vindo coisa rápida, mas você também precisa agir. Então, é não chorar sobre o leite derramado, é não chorar sobre as perdas, é retomar o controle dessas rédeas aqui, porque está vindo coisa muito boa pra sua vida. Tá bom? Vocês também saíram com um rei de terra e uma rainha de fogo. O rei de terra fala que está vindo um momento muito próspero pra vocês. Próspero, inclusive, tá? Grana. Então, aceite com confiança as oportunidades que vão ser oferecidas pra vocês. Vocês conhecem aquela historinha do rei Midas, que tudo que ele tocava virava ouro? As oportunidades vão chegar pra vocês e aí vocês vão ter que saber aproveitar. Porque aquilo que vocês tocarem vai dar certo. Pode ser um novo negócio, um novo relacionamento que está surgindo, mas vocês têm que se arriscar. Olha a carta do louco. E colocar a vida de vocês em movimento, tá? A carta da rainha de fogo pede, então, que vocês abram as asas de vocês e voem. Não se subestimem. Não duvidem da capacidade de vocês, tá? Afirmem a independência e a criatividade de vocês nesse momento. Ou seja, sonhem em alto. Vão atrás daquilo que vocês querem. Aquilo que vocês querem está muito perto de se realizar. Carta do Jardim dos Andes, então, pede que pra essas oportunidades virem pro seu caminho, é necessário que vocês se desapeguem de alguma coisa. Ou alguém. Ou alguma situação. Ou algum padrão de comportamento. Ou algum medo. Ou alguma auto-sabotagem. E que vocês se posicionem. Aqui a gente vê a menina olhando pra água. A água remete ao nosso emocional. É o olhar pra dentro. O que é que nesse momento está te prendendo? Solta. Solta, tá? Será que é o medo de mergulhar nesse desconhecido? De cruzar esse portal? De ver seres diferentes aqui? De que será que está do lado de lá do portal? Que eu já estou na minha zona de conforto. Eu vou ter que cruzar esse portal. Mas se você não se posicionar. Se você não tomar as rédeas da sua vida. Nada disso vai fluir. Tem um momento muito próspero chegando. E a gente não fala de prosperidade só financeira. A gente fala de prosperidade como uma realização de um projeto. De um sonho. Que esse sonho pode ser até mesmo amoroso. E não necessariamente está envolvendo dinheiro. Mas é uma ligação com prosperidade. Vêm muitas oportunidades sendo oferecidas pra vocês. A carta do rei de terra fala de oportunidades chegando. A carta do sonhador fala de oportunidades inesperadas. Tá? A carta da rainha de fogo então pede que pra isso você abra suas asas. Você cruze o portal. Você desapegue de coisas. E se posicione frente a isso que você quer. Tá certo? Bom. Veio também no jardim dos anjos a carta da coragem. Que seja o que for que você está querendo viver nesse momento. Pode ser uma coisa totalmente diferente aí na sua vida. Você vai ter que ter coragem. Tanto pra se desapegar. Daquilo que hoje está te mantendo preso. Essa carta do desapego está me fazendo lembrar nesse momento hoje. Nessa tiragem. A carta do enforcado. Tá? A carta do enforcado no tarô. Que fala pra... Se não me engano a carta 12, né? Falando que você está preso. Tem situações que estão te mantendo presa. Solta isso. Solta isso. Inclusive a menina está... O anjo está dentro da água. E isso pode estar ligado ao seu emocional. Sensações de não conseguir. De não ir atrás. De não cruzar esse portal. Ou ligado a um relacionamento amoroso. Mas se posiciona e tenha coragem. Se você está buscando é um romance. Esse romance está chegando no seu caminho. Tá? Tá aqui. Essa é uma das oportunidades que vai chegar de forma inesperada pra você. Se você queria muito viver. A gente já falou a questão da prosperidade. De você colocar a sua vida em movimento. De ir atrás dos seus projetos. Né? Como um todo. Mas aqui o conselho também veio muito focado pra parte amorosa. Tem romance pro seu caminho. Tá? Essa pessoa que você quer tem todo o potencial pra estar vindo pra sua direção. Pra te oferecer um relacionamento. Que talvez seja aquilo que você está buscando. Né? Pra te trazer harmonia. De repente você está aí perguntando. Renata, eu estou buscando há tanto tempo um novo amor pra minha vida. Um amor que traga equilíbrio. Que traga harmonia. Sabe? Que me faça ser feliz de novo. Eu já estou sozinha há tanto tempo. Tá aqui. Os lírios trazem harmonia, felicidade, amor, equilíbrio. Isso vindo pro seu caminho. Essa pessoa vindo pro seu caminho. Te trazendo a energia de um novo asa aqui. Um asa de copas. Né? Essa pessoa te oferecendo uma nova taça de amor. Tá certo? E não é uma coisa meia boca não. É um relacionamento que vai se enraizar. Né? A árvore tá aqui pra trazendo. É abundância de sentimento. Nós temos muita água aqui. E é um sentimento que vai enraizar. A Renata, na verdade, não é um novo amor. É um relacionamento amoroso que eu já tive com essa pessoa. E, na verdade, eu queria saber se essa oportunidade vem. Se a Cigana Carmen me trazia isso como um retorno pra minha vida. Sim. Vai depender de você se jogar. De você colocar sua vida em movimento. De você se posicionar. Se é um ex-relacionamento. E desapegar de algumas questões. Mas essa pessoa volta pro seu caminho, sim. Volta porque ainda tem amor envolvido. Ainda tem aqui, ó. Sentimento enraizado. Tá? Essa pessoa tá aqui na sua linha de vida ainda. Pra viver um romance com você. Então, tanto faz. Se é um novo amor. Ou se é um relacionamento voltando pra sua vida. Vocês vão adaptar de acordo com aquilo que vocês estão vivendo. Se é, tanto faz. Um novo amor. Ou um velho amor retornando. Tá? Primeiro de tudo, vocês vão ter que desapegar de algumas coisas. Ou medo de começar uma nova relação. Talvez você já tenha sofrido, né? Nas relações anteriores. Né? Ou medo de voltar com essa pessoa e ela pisar na bola de novo. Por isso exige um posicionamento de vocês. E exige coragem. Mas é aquela cartinha que sempre sai. It's up to you. Tá nas suas mãos. E a rainha de fogo fala. Abra suas asas e voe. Não se subestime. Não imagine que, ah, dessa vez vai dar errado de novo. Porque sempre acontece isso comigo. Porque isso, por aquilo outro. Não. Aumenta a sua vibração. Não se subestime. Tá? Acredita que isso veio pra você. Porque, afinal de contas, veio o toque de midas com o rei terra. Dizendo que outras oportunidades vão ser oferecidas. Aqui tá pedindo na carta do carro pra você não chorar sobre o leite derramado. E a carta do louco tá dizendo. A gente não garante estabilidade nisso. Mas a gente tá favorecendo os riscos. É hora de você se jogar. De você se lançar nesse novo portal. Porque tem isso tudo de bom pra chegar na sua vida. Tá bom? Recados dados, então, de Cigana Carmen pra vocês. E vamos ver agora o que que vem, então, pra o grupo de número dois. Pra quem escolheu Cigano Vladimir. Vladimir, deixa eu só localizar o Vladimir aqui na mesa. Que ele acho que saiu pra dar uma voltinha. Tá aqui, meu querido. Vem cá. Vamos lá, então, com o tarô. Tarô, então, vocês vieram com um três de fogo. Olha que borboleta mais linda. Nossa. E a carta fala de abundância. Três de fogo. Um as de terra. Um nove de água. Uau! A carta do nove de água, nove de copas, é a carta da realização dos nossos desejos. Né? E um dez de água. Fantástico. Fantástico. Então, vocês estão aqui com o tarô. Muito bom. Bota o máximo que a gente puder pra cima, pra vocês poderem enxergar. No baralho cigano, então, vocês vêm com cegonha. Com criança. Criança. Hum! Bom demais. Uma carta de número um. Movimentação. A carta do mensageiro. Carta da casa, trazendo uma estabilidade. Legal. Peraí, pra cá. E no Jardim dos Anjos tem liberdade. Tem um milagre pra acontecer na sua vida. Você já imaginou sair com uma carta dessa, gente? Num baralho? Né? Ainda mais se o nosso título é o que que tá pra vir de forma inesperada? Quais oportunidades de forma inesperada vão chegar na sua vida? Ah, coisa pouca. Vem só um milagre. Então, se você chegou até aqui e trouxe no seu coração um desejo que você pensava assim, é, só por milagre mesmo, só por Deus, tá? Que, do contrário, essa pessoa não vem pro meu caminho. Ou eu não vou conhecer ninguém nunca pra ter uma história amorosa, se eu tô sozinha há muito tempo, que eu quase não saio de casa. Então, só se pôr um milagre mesmo pro príncipe bater na minha porta aí, ou a princesa, né? E resolver, ou, essa causa na justiça tá agarrada, só por milagre. Só se Deus agir, porque, do contrário, esse trem não resolve, não, porque já tá agarrado ali há anos. Olha o seu milagre aqui. Olha, que coisa fabulosa. Tem um amor de alma na sua vida também. E tá pedindo pra você deixar fluir. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos ver. O que é que Vladimir traz pra vocês hoje? Então, o que é que tá pra chegar nos caminhos de vocês? Bom, a gente já tinha visto com o nove de água e o dez de águas, realização de desejos, né? O nove de água é a carta dos desejos. Então, é exatamente os desejos de vocês vão se tornar realidade. Vai começar uma fase agora das preocupações começarem a diminuir até acabar. E vocês resgatando o amor pela vida, o amor por vocês mesmos, pelos projetos de vocês, né? Renata, mas isso é só um milagre mesmo. Pois é. Mas vocês vieram com a carta da realização dos desejos e a carta do milagre juntos. Não tem como falar que isso não vai dar certo. A carta do dez de água também fala de... O dez de copas, gente, é aquela realização de família, de afetos, de amor, sabe? A gente fala de uma vida familiar feliz. A gente fala que as necessidades emocionais de vocês e materiais também, né? Vão ser supridas. Que vão vir relacionamentos confiáveis pros caminhos de vocês. Quer dizer, é tudo que a gente mais quer. Em alguns baralhos a gente vê a foto de um casal, pai e mãe ali, as crianças brincando lá longe, as taças todas completas. Então, é aquela realização emocional, material, é a concretização dos seus desejos. Ou seja, os seus desejos sendo atendidos, o seu milagre chegando na sua vida, tá? Então, isso é o que tá pra vir pros seus caminhos pros próximos tempos. Essas são as coisas inesperadas que estão pra surgir de oportunidade pra você. Como se não bastasse, vocês também saíram com o as de terra, tá? O as sempre fala de novos inícios. Então, aqui a gente tá falando de um fluxo de abundância. Se vocês estão pra começar um novo trabalho, um novo negócio, um novo projeto, Esse as de terra traz que tem um grande fluxo de abundância, ou seja, uma grande possibilidade disso dar certo, né? Se for uma questão comercial, profissional aí, e de ser algo promissor, ou seja, da coisa fluir, de dar certo, tá? Podem estar surgindo nos próximos dias, semanas aí pra vocês, contratos e documentos importantes pra vocês assinarem. Ah, Renata, só se for um milagre. Ok, seu milagre tá aqui. Vou continuar falando isso até o final, pra vocês reforçarem que não existe isso, de não conseguir acontecer, não. Então, se tiver na sua linha de vida, se a espiritualidade tocar com a varinha lá e falar, é assim, né? Aqui Vladimir tá te trazendo isso. Tenha um dez de água. Tenha uma realização familiar, amorosa, financeira. Tenha nove de água, realização dos seus desejos. Tenha um as de terra, documentos sendo assinados, contratos, abundância, fluxo de abundância, as, novo início, tá? Tenha um três de fogo. Três de fogo fala de abundância no seu caminho. Que as perspectivas que estão chegando são infinitamente boas. Só pede que você tenha paciência nesse processo. Que você não abandone isso na última hora, tá? E que sim, você pode fazer planos a longo prazo, porque a energia tá favorável pra isso. Ah, Renata, então quer dizer que eu tô planejando mesmo, nós estamos já no fim do ano. O meu projeto é até junho, julho do ano que vem, meados do ano que vem, eu quero tá trocando de carro, trocando de casa, mudando de cidade, de emprego, fechando alguns processos da minha vida. Sim. Aqui fala, faça planos a longo prazo. A longo prazo pode ser seis meses, pode ser um ano. Faça planos, porque você tem todo o potencial dos seus sonhos serem realizados, viu? Desses contratos serem assinados, de vir fluxo, de abundância. A gente tem duas cartas de abundância pra sua mão aqui, chegando pra sua vida. No baralho dos anjos vem liberdade e fluidez. Então, isso tudo que tá sendo dito aqui no tarô, tá? De abundância, fluxo de abundância, de realização, de desejos sendo atendidos, vocês estão livres pra irem atrás daquilo que querem nesse momento. Deixa fluir, tá? Então, desapega nesse momento de medos, de crenças, porque tudo aquilo que a gente gera de medo, de insegurança da coisa não fluir, a gente paralisa as nossas ações. E aí a coisa não vai pra frente e a espiritualidade também fica travada no sentido de não conseguir agir pra fazer a coisa acontecer na nossa vida. A gente trava o processo. Por quê? Porque a gente joga medo pra história. E o medo faz com que a gente trave os dois pés em um lugar e não vai nem pra frente nem pra trás. Então, aqui tá pedindo exatamente pra vocês abrirem as asas de vocês voarem, porque vocês são livres pra realizarem esses projetos de vocês, tá? Vambora. Pra quem trouxe uma questão amorosa pra mesa, vamos falar agora especificamente pra vocês. É claro que tem, sim, um amor de alma no seu caminho. Se é só milagre, se você achava que já não tinha idade mais pra conhecer ninguém ou que mora isolada demais ultimamente, até mesmo pela questão da pandemia, não saía pra lado nenhum. Ou, ai, do trabalho pra casa e, enfim, eu não... Ou eu tenho que cuidar de uma mãe já acamada, doente. Ou eu sou a rima de família, eu tomo conta de pai e mãe, não posso sair, minha mãe é um saco. Seja o que for, gente. Se você acha que é um milagre, não tem um amorzinho meia boca pra você, não é um romancezinho meia boca, não. Não tem um amor de alma pra você ainda viver nessa vida. É isso que tá vindo como uma oportunidade inesperada para o seu caminho. E é um 10 de água, tá? O 10 de copas é um amor que pode gerar aí um casamento, uma formação de uma família, tá? Temos mudança com a carta da cegonha. Temos a criança trazendo renovação de esperança, de otimismo pro seu caminho. Temos o cavaleiro trazendo o início de algo novo, ligado à energia de um 9 de copas, já quase chegando no 10 de copas de vocês, né? Olha aqui. Se essa carta é a da realização dos desejos, o 9 de água, você tá com o 9 de água de novo aqui na sua energia, de um mensageiro, de alguém vindo na sua direção pra começar algo novo. Número 1, né? Começar algo novo. O mensageiro, então, traz notícias importantes, traz que a sua sorte tá em movimento, que a coisa pode começar a fluir favoravelmente pro seu lado. Tem alguém vindo na sua direção, tá certo? E essa pessoa tá vindo pra, no meu entender, constituir uma família com você. Lar, te trazer estabilidade, estrutura. Quatro, tá? O 10 de água já fala de casamento, da formação de uma família. 9 de água de você, realizando os seus desejos. Então, se você tinha esse desejo pra realizar, né? Dessa formação familiar, de alguém aí no seu caminho, que te trouxesse essa alegria, ok, isso tá vindo do seu caminho. Vou falar mais. Deixa eu botar essas duas cartinhas aqui. É claro que o baralho não é pra ser usado, ou pelo menos eu não gosto de usar só como objeto de evidência dessas coisas, mas aqui, ó, nós temos um milagre, nós temos uma cegonha, e nós temos uma criança. Tem gravidez chegando pra alguém que já tinha desacreditado aí. Se você tá fazendo um tratamento pra engravidar, se você já perdeu, inclusive, outras crianças, se você já está achando que tá fora da idade padrão pra engravidar, tipo, ah, Renata, eu já tô velha, eu vou botar esse velha entre aspas, tá? Tô velha pra gerar uma criança. Ou eu acho, né, eu tenho pra mim de que já tá tão tarde pra eu conhecer esse meu amor de alma aqui, ó, que tá previsto e que vai chegar no meu caminho, que quase que é um milagre na minha vida, que até ele chegar, já nem vai dar tempo mais de eu ser mãe. Pois, então, eu vou te contrariar através das cartas aqui que pra algumas de vocês a gravidez está na sua linha de vida, sim, tá? Temos uma criança chegando, tem novidade chegando na sua vida, renovação de esperança aí com uma gravidez e a cegonha trazendo também. É pra todo mundo, Renata? Não, claro que não, né? A gente tá fazendo uma leitura geral. Mas veio muito forte aqui pra aqueles que vieram pro grupo do Vladimir e que gostariam de ter uma confirmação. Pra alguns de vocês que vão saber quem são, porque o coração de vocês vai ser tocado nesse momento, tem uma energia. Eu não vou falar que você vai engravidar. Eu não sou Deus, né? E não sou médico também. Mas aqui existe uma energia muito forte pronta pra isso. Então, trabalhe essa energia, faça a sua parte, continuando fazendo os seus tratamentos aí de gravidez e tudo mais, seguindo o aconselhamento dos seus médicos e tudo mais. Mas se você acha que não existe mais essa possibilidade, o baralho traz pra você que esse milagre que você quer ainda é possível de acontecer. Porque tem essa mudança, tem a cegonha vindo aí, né? Com a criança. O seu parceiro pode estar vindo a caminho aí, né? Que vai ser o seu amor de alma pra te oferecer, então, essa estabilidade, essa casa, essa formação de família aqui no seu 10 de água. Tá certo? Bom, pra quem não é a história amorosa, o que eu vejo é uma mudança muito grande chegando pra você também que pode ser na sua vida profissional ou vida pessoal, tá? Financeira, o que for. Porque a cegonha fala de mudanças chegando e se a gente tá falando de muita abundância financeira aqui, né? De contratos sendo assinados, essa mudança tá vindo pra sua direção. A criança fala, então, de uma renovação de otimismo, de esperança mesmo e a sua sorte em movimento. Alguém pode estar vindo na sua direção ou pra assinar esse contrato de trabalho, pra te trazer, porque a carta da casa fala também de... É que foge a palavra, né? De estabilidade. De estabilidade até mesmo financeira. Então, de repente, isso que você vai assinar desse contrato, né? Tá falando que você pode fazer planos a longo prazo, que você vai realizar os seus desejos. Então, a cegonha pode estar trazendo mudanças na sua parte profissional ou na sua vida pessoal, nos projetos que você tem. Tá te trazendo essa renovação de esperança, falando que a sua sorte tá em movimento e que em breve você vai ter uma notícia aí chegando. A carta do mensageiro fala que você vai ter alguma notícia relacionada com esses projetos pessoais ou profissionais. Pode ser um grande milagre aí aquilo que você tá esperando, mas não duvide. Não duvide. Deixa fluir, acredita na espiritualidade, né? Abra suas asas aí, olha a energia da liberdade pra você viver isso que tá no seu caminho, porque tem muita energia de coisa boa chegando, tá? Então, você tem abundância, você tem realização de desejos, você tem concretização de família, questões amorosas, contratos sendo assinados. A energia do grupo 2 tá muito favorável, muito forte e é por agora. Não é coisa que vai demorar não, tá? Então, isso vai chegar realmente de forma inesperada pra você. Pode aguardar. Tá certo? Foi isso, então, que Vladimir quis trazer pra vocês no dia de hoje. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês. Se gostaram, deixem o like, compartilhem esse link desse vídeo com as pessoas que vocês acham que podem gostar do canal, ressoar com a nossa mensagem, convidem outras pessoas pra virem conhecer também o nosso trabalho, porque assim a gente espalha mais a mensagem dos mentores. Mas, acima de tudo, estejam comigo no próximo vídeo, porque a presença de vocês realmente faz toda a diferença. Um beijo grande no coração de vocês e a gente se vê em breve, então, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, CDA!